Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? O verso de hoje está no livro de Salmos, capítulo 105, verso 39. Ele estendeu uma nuvem que lhe servisse de todo, e um fogo para os alumiar de noite. O Salmo 105 revela-nos o extraordinário cuidado de Deus e os seus grandes feitos para com o seu povo desde a saída do Egito até a Terra Prometida. E entre todas as extraordinárias manifestações do poder de Deus, vemos o povo caminhando pelo deserto e sobre eles uma nuvem que os acompanhava de dia para lhes dar sombra. A Bíblia diz que era como um todo. Eu gosto dessa figura de linguagem usada pelo salmista. Estendeu uma nuvem para que lhe servisse de todo. Digo isso porque um todo representa abrigo e proteção. E era esse o sentimento que Deus queria que as pessoas tivessem. Embora eles não o vissem com os seus olhos físicos, eles deveriam sentir o constante cuidado dEle para com eles. E isso não foi apenas por um dia, uma semana, um ano, mas durante todo o tempo em que Deus achou necessário protegê-los dos seus inimigos e dar-lhes segurança. Mas o que essa história que aconteceu há milênios tem a ver com a nossa vida hoje? Eu posso lhe assegurar com muita segurança que essa sempre foi e sempre será a maneira de Deus agir em nosso favor. Nunca estamos sozinhos. Nunca estamos desamparados. Por mais difíceis que seja a nossa situação sentimental ou espiritual, precisamos saber que não estamos sozinhos. Por sobre nós estamos cuidados de um Deus de amor que não quer que morramos no deserto dessa vida. Todos os dias Ele estende sobre nós uma nuvem para que nos sirva de todo. Talvez hoje você sinta-se sem rumo ou direção, talvez desesperado ou desanimado, talvez preocupado pelas dificuldades que você está enfrentando. Porém, não esmoreça, não olhe para trás, nem para os lados, olhe para cima e veja pelos olhos da fé a nuvem de Deus repousando sobre a sua vida. A única coisa que você não pode fazer é parar de caminhar. É preciso andar para frente e a cada passo que você avançar, Deus o estará acompanhando. O Salmo 105 termina com as seguintes palavras E conduziu com alegria o seu povo e com o jubiloso canto os seus escolhidos. Deu-lhes as terras das nações e eles se apossaram do trabalho dos povos para que lhes guardassem os preceitos e lhes observassem as leis. Então não se esqueça, Deus quer hoje colocar sobre a sua cabeça um todo de bênçãos e proteção. Olhe para Ele com esperança, mas sobretudo com a certeza de que você, em momento algum, caminhará sozinho. Se você acredita nisso, feche os seus olhos e ore comigo. Querido Deus, Eterno Pai, muito obrigado porque o Senhor cuida de nós. Muito obrigado porque apesar das nossas dificuldades, dos nossos obstáculos, a cada momento o Senhor coloca sobre nós um todo de proteção. E é esse todo de proteção e bênçãos que nós queremos te pedir que o Senhor coloque sobre a nossa vida hoje e todos os dias. Que esse todo nunca se afaste de nós e que nós também nunca nos afastemos dele. que ao caminharmos esse dia pelos nossos desertos, que o Senhor possa manifestar a grandeza do teu amor, do teu cuidado e da tua proteção para conosco. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que bom que você esteve conosco em mais um Minutos de Esperança. Se você foi abençoado, compartilhe esse vídeo com seus amigos, crie grupos de WhatsApp e mande para pessoas que você sabe que precisam de um momento especial de esperança, de ânimo e de conforto. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde nesse dia. E com a bênção de Deus, nos encontraremos em nosso próximo Minutos de Esperança. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.